Fala pessoal, beleza? E nesse vídeo eu faço o review, unboxing e testes com um dispositivo que se chama UPS O que é um UPS? Um UPS é como se fosse uma bateria portátil Só que ele funciona se você tiver um modem, um roteador, uma câmera IP, entre outros dispositivos leves Você consegue manter energia em caso de falta de energia Por exemplo, faltou a luz na sua casa, faltou energia na sua casa, no seu comércio, na sua residência Você vai ter energia com este UPS Você consegue ligar o seu modem, roteador Wi-Fi, só o seu roteador Wi-Fi Você consegue ligar, por exemplo, uma câmera IP, entre outros dispositivos de sistema de câmera Faltou energia? Ele consegue manter em média de 3 horas, dependendo do dispositivo que você ligar Então aí ele tem uma bateria de 10.400 mAh Ele tem uma potência máxima de 18W e ele é bivolt Ele funciona entre 85 até 265W Que você consegue recarregar ele na tomada Ele tem ali entre 5V até 24V Dependendo do produto que você for ligar E ele tem 1A Então você tem que ver quantos amperes no seu dispositivo tem para ver se é compatível Vou mostrar um pouco aí na embalagem, o que é que acompanha o produto Ele tem manual, tem alguns cabos que eu vou estar falando sobre cada cabo aí para vocês O que eu achei legal nesse produto? Ele tem um bom preço Ele custa em média de 35 dólares e dura em média de 3 horas se você ligar um modem nele Vou estar mostrando os testes para vocês no final do vídeo Se você for comprar um no-break, ele custa 5 vezes mais um no-break E um no-break dura em média de 1 hora Esse produto custa 5 vezes menos que um no-break e dura 3 vezes mais Se você ligar, claro, um modem, um roteador, uma câmera IP Então eu achei mais interessante e bem mais barato ter um UPS Eu já estava procurando há algum tempo Encontrei, já fiz alguns testes nele Já faz 3 meses que eu tenho esse produto Já fiz 5 testes e nos 5 testes ele dura em média de 3 horas Para um modem básico, um modem Wi-Fi Eu vou estar mostrando os testes para vocês no final do vídeo Temos aí um manual com as especificações do produto É um produto simples Não tem muito mistério nesse produto Mas é um produto que funciona bem Gostei Você pode deixar ele ligado direto na energia E assim que cair a energia, ele vai manter a energia do seu modem Temos um cabo de energia, um cabo de alimentação Pode deixar ligado direto na tomada Temos aí os cabos adaptadores para você ligar o modem O Wi-Fi ou um roteador Wi-Fi, se for o caso Ou algum outro produto Então ele acompanha esses dois cabinhos adaptadores Temos aqui na tela então o UPS Como eu falei, ele é um dispositivo portátil Que você pode usar ele em caso de falta de energia Faltou energia, você quer manter aí a sua internet Com o seu modem ligado Esse dispositivo pode te ajudar Um dispositivo simples, mas útil Então o modelo dele é o DC-101-8P Temos aí no detalhe Você ligou ele, você segura e aperta o Power Ele mostra ali o nível da bateria Eu deixei ele em 100% para mostrar para vocês Fazer os testes e mostrar quanto tempo durou a bateria Aqui atrás temos as entradas e saídas do dispositivo Bom, e aqui temos as saídas de energia do dispositivo UPS Temos ali uma saída POI e uma saída LAN Essas duas saídas você consegue no seletor Deixar elas entre 15 e 24 volts Você tem essa seleção Depois temos ali uma entrada USB Que você consegue usar o seu celular Você consegue recarregar o seu celular Nessa entrada USB Ou algum outro dispositivo 5 volts Depois temos uma entrada 5 volts 12 volts e 9 volts Para você ligar uma câmera IP Para você ligar o seu roteador Wi-Fi Ou seu modem Wi-Fi Lembrando que a amperagem desse dispositivo É de 1 ampere 1 ampere, 1,5 ampere em média Se você ligar dispositivos que tenham 3 amperes 4 ou mais Pode ser que não funcione nesse dispositivo Então você tem que ter atenção quanto a isso O dispositivo que eu vou testar Para vocês, que eu mostrei Já fiz 5 testes É um modem que eu tenho Um modem Wi-Fi e roteador Ele tem 12 volts e 2 amperes E funcionou Mesmo no dispositivo sendo 1 ampere 1,5 ampere Com o meu dispositivo de 2 amperes Ele funcionou 2 amperes e 12 volts funcionou de boa Então vou estar mostrando para vocês agora os testes Bom pessoal, e agora os testes que eu fiz Foi ligar o meu modem roteador Wi-Fi Ao meu UPS Comecei os testes 9 e meia Para mostrar para vocês E vai terminar ali em torno de meia-noite e meia E a média que dura são 3 horas Vamos mostrar para vocês o passo a passo Estou mostrando para vocês que ele está ligado Porque na frente ele parece que está desligado Mas não, ele está ligado É que a luz do meu modem na frente Ele é bem fraquinha E na câmera vocês não conseguem notar Mas ele está ligado Está ligado ao UPS Esse modem roteador Wi-Fi Então está aí Estou passando os testes para vocês Já é 22h43 Ele já deu ali praticamente a metade Da bateria do UPS Então está aí Estou mostrando para vocês diretamente Você pode deixar ele ligado direto na tomada Carregando E assim que faltar energia Ele vai entrar em ação E você vai continuar com a sua câmera Wi-Fi Se você ligar nele Ou com o seu dispositivo O teste que eu fiz Então é ligando somente Um dispositivo Um roteador Um modem Wi-Fi No UPS E aí está o final do teste Ele durou um pouco mais de 3 horas E agora a luz dele já começa a piscar Pode ver aí que meia-noite 39 Está terminando o teste Comecei os testes 9h30 Meia-noite 39 Ele já está acabando a bateria Então mostrando para vocês Eu deixei ligado ali o meu roteador Wi-Fi Eu tenho um roteador Wi-Fi Da Huawei Deixei ligado nele Se você deixar desligado Essa parte ali do roteador Vai durar um pouco mais ainda Então durou aí média de 3 horas O UPS Usando o meu modem Wi-Fi Mostrando para vocês ali Que você pode deixar ele ligado direto na rede E assim que faltar energia Vai continuar a sua internet Na sua casa funcionando Ou aí também talvez Na sua câmera de segurança Pode usar na sua residência No seu comércio O vídeo foi esse É um bom produto Eu gostei Pode quebrar um galho Para muita gente Eu deixei de comprar o NoBreak Porque era muito mais caro E esse produto é muito mais barato E dura muito mais a bateria O vídeo foi esse Se gostou do vídeo Deixe um like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 tchau